E a polícia procura por um homem que invadiu e furtou uma concessionária de veículos em Três Corações. O caso foi no fim da noite de quarta-feira, mas as imagens foram divulgadas agora. Olha só, no flagrante feito pelo Circuito de Segurança, dá pra ver que do lado de dentro da concessionária, o homem agiu sozinho, ele entrou lá e vai até dar uma gatinhada pra poder entrar ali. E usou uma ferramenta pra invadir uma sala que estava trancada. A Lúcia Ribeiro vai mostrar esse caso pra gente, foi na cidade de Três Corações, no sul de Minas. Balança aí! O relógio marca 11h52 da noite do dia 8 de junho. Flagrante, feito pelo Circuito de Segurança, mostra o homem já dentro da concessionária. Ele se abaixa e começa a engatinhar. Repare que em determinado momento ele chega a olhar para os dois lados. Dá uma paradinha, mas continua engatinhando. Depois ele ainda olha na direção da câmera e parece não se intimidar com o equipamento. Na sequência, ele chega próximo à parede, pega alguma coisa no bolso e se levanta. Com esse objeto, ele ainda tenta desligar a câmera, mas não consegue. Já de pé, ele veste a touca da blusa e para em frente a uma porta de vidro que está trancada. Com o objeto que ele está na mão, que lembra uma ferramenta, o homem tenta por cinco vezes arrombar a fechadura. Sem sucesso, ele continua insistindo. E dessa vez, de costas para a câmera, ele consegue. Mas antes de entrar na sala, ele ainda dá uma conferida no local. Depois, se abaixa e começa a engatinhar. Esse flagrante foi feito em Três Corações, no sul de Minas. Foi a empresa de segurança que monitora as câmeras no local que notou a presença do homem dentro da concessionária. A equipe de segurança conseguiu identificá-lo via as câmeras. Imediato, funcionou a equipe da Polícia Militaria. Onde o mesmo chegou rápido no local, acertou a concessionária, mas infelizmente não conseguiu, até o momento, identificar o infrator. O quantia roubado até então foi de R$ 1.800. Segundo o boletim de ocorrência, a suspeita é que ele tenha pulado o muro da concessionária, já que há tempos a cerca elétrica não estava funcionando. Além de revirar várias salas, o homem também teve acesso ao caixa, de onde teria furtado uma quantia em dinheiro. As imagens foram repassadas para a polícia, que agora tenta identificar e prender o homem. Ainda de acordo com o gerente da concessionária, essa não é a primeira vez que o local é alvo de criminosos.